MÚSICA Vem me agora sozinha É tome, tome, tome É tome, tome, tome Tome, 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 tome A moça danadinha É tchan, tchan, tchan É tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Quero ouvir seu fungadinho É tome, tome, tome É tome, tome, tome Tome, tome, tome Tatiana gostosinha Tô desceçando você Se eu também pegar você Tchan, tchan, tchan É tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Deixo você bem molinho Se eu te pego gostosinho Do jeito que eu tome É tome, tome, tome É tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome a moça danadinha Tchan, tchan, tchan É tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Deixo você bem molinho É tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Alex Silva Tome, tome, tome Tome, tome Se eu também venha Tome, tome Quem gosta do tchan, tchan, tchan Dá um grito aí Tome, tome Tome, tome Tome, tome Tome, tome Se você é sexy, vem meu gostosinho É tom, 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 é tome, tome, tome Tome, 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 tome a moça do matinha É tchan, 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 é tchan, 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 tchan Quero ouvir seu fogadinho É tom, 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 é tome, tome, tome Tome, 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 tome a tiana gostosinha Tô desejando você, se eu quiser pegar você Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan, tchan Deixo você bem malinho Se eu te pego gostosinho Do jeito que eu tô afim É tom, 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 é tome, tome, tome Tome, 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 tome a moça do matinha É tchan, 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 tchan Deixo você bem malinho É tom, 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 tome, 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 amor Cadê o brito dos coçocões? Vamos embora! Ó, Zandes é maluco, o melhor swing do Brasil Vamos, irmão! Vai! E a metadeira sou! Sou! E a metadeira sou! E aí E aí E aí E aí E aí